Você já ouviu a seguinte frase de que ansiedade é o excesso de futuro e que todo ansioso vive no futuro? Então hoje aqui eu vou desmistificar essa frase e ainda dar algumas dicas para que você possa aprender a controlar melhor essa ansiedade. Se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joel Everton Rodrigo, criador do Método CDA, um tratamento online e presencial para ansiedade, pânico, depressão e doenças emocionais. Aqui nesse canal a gente fala sobre ansiedade, emoções, a mente, doenças emocionais, desenvolvimento pessoal e se isso de alguma forma vai de encontro ao que você está procurando no momento, inscreva-se no canal, ative as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo e ser avisado em primeira mão, sempre que eu postar um vídeo novo. E se você quer aprender e saber por que a ansiedade é o excesso de futuro e dicas para que você possa controlar essa ansiedade, fique comigo até o final desse vídeo e agora roda a vinheta. Bom, eu vou fazer uma série de três vídeos onde eu vou falar que a ansiedade é o excesso de futuro, a depressão é o excesso de passado e o estresse é o excesso de presente. Esse é o primeiro vídeo desses três que eu vou fazer, que eu vou colocando aqui na série Manual do Ansioso, então inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo desses. Bom, por que a ansiedade é o excesso de futuro? Por que quem vive ansioso está muito ligado ao futuro? Por que você já parou para pensar como a ansiedade te faz pensar sobre as coisas que vão acontecer? Como a ansiedade te faz antecipar problemas que ainda não aconteceram? Por exemplo, você quer sair para uma festa de aniversário, mas você já antecipa que você pode tropeçar e derrubar o bolo, ou que você vai chegar atrasado e as pessoas vão zombar de você, ou que você vai estar com a roupa mais feia da festa, ou seja, você está antecipando um futuro, antecipando algo que ainda não aconteceu, trazendo esse futuro para o seu presente através da imaginação. E o que muitas pessoas ansiosas fazem é acreditar nessa imaginação. Você cria um futuro, muitas vezes distorcido do que pode acontecer na sua mente, e ainda acredita nesse futuro. É por isso que dizem que a ansiedade é o excesso de futuro, é você trazer o futuro para o presente, é você vivenciar uma situação antes dela acontecer. Você antecipa problemas que provavelmente e muitas vezes não chegam nem a acontecer, e quando acontecem não é dessa forma, como catastrófica, que você estava pensando. Então a primeira forma de você parar de viver o futuro e começar a viver o presente, é entender que esses pensamentos são apenas imaginações e que eles dificilmente vão acontecer. E quando acontece não é aquilo que você estava pensando. Porque quando você foca demais nesse pensamento, quando você foca demais nesse futuro, ele simplesmente aumenta. Tudo que você foca expande. Então comece a trazer toda a sua atenção para o momento presente. O que você está fazendo, como você está respirando, o que você está vendo. Uma dica muito simples também que eu dou para os meus alunos do Método CDA é focar fora de você. Porque quando você está no futuro, você está focando muito dentro de você. Então focar fora de você, no que você está vendo, um quadro, uma cadeira. Presta atenção nas formas desses objetos e tira o foco de dentro de você, tá? E vou falar aqui algumas dicas agora para que você pare de viver esse futuro exagerado, distorcido, que é a ansiedade, e comece aos poucos a viver o presente e aproveitar a vida da forma que ela merece ser aproveitada. A primeira coisa que você tem que fazer é falar sobre os seus problemas com as outras pessoas. Muitas vezes a pessoa fica com receio de falar que está sofrendo de algum transtorno emocional ou fica com receio de as pessoas zombarem do que ela está passando e carrega todo aquele fardo sozinho. Muitas vezes as pessoas chegam para mim no suporte do Método CDA e elas só querem desabafar, elas só querem falar, elas só querem mostrar o que estão sentindo. E só de desabafar elas já se sentem bem, tá? Porque no CDA tem o suporte, onde as pessoas podem conversar, tirar dúvidas, pedir dicas, desabafar. E isso funciona muito. Então fale dos seus problemas para as pessoas que você conhece, fale dos seus problemas para quem pode realmente. Se não te ajudar, pelo menos te ouvir, ok? Pratique um momento de relaxamento. Muitas vezes a gente está no futuro por causa da mente macaco, que eu falei aqui em um dos vídeos do canal Um Dia Desse. Essa mente que fica pulando de galho em galho, de pensamento em pensamento, por estar agitada. Então pratique relaxamentos diários. Seja meditação, seja ouvindo música, seja simplesmente descansando. Mas tire um tempo para você relaxar e descansar. Isso é extremamente importante. Faça terapia, você pode fazer todos os tipos de terapias alternativas, convencionais. Enfim, algo que possa te ajudar, algum profissional que possa te ajudar a te rejigar novamente. Isso é muito importante. E outra dica que as pessoas esquecem é, alimente-se adequadamente. Alimentos ricos em triptofano, alimentos que vão te trazer uma sensação de bem-estar. Alimentos saudáveis, alimentos que podem contribuir com o seu bem-estar. Só para ilustrar isso, teve um dia que uma pessoa chegou até mim falando que teve uma crise à noite. E eu fui tentando descobrir o motivo dessa crise. E ela falou que comeu duas fatias de bolo, um hambúrguer com batata frita, dez minutos antes de ir para a cama dormir. Complicado, né? A pessoa pode simplesmente ter tido mal-estar no estômago por conta do medo, ela teve uma crise de ansiedade. Então essa questão da alimentação, dessa orientação, ela é muito importante para que você também possa superar essas crises, esses sintomas da ansiedade. E só para finalizar, lembre-se que o ponto de virada está em você. Na sua mudança de atitude, na sua mudança de hábito, na sua mudança de postura. É entender que você também é responsável por essa situação. E mudar essa situação também depende de você. Ok, pessoal? Então esse foi o vídeo sobre ansiedade é o excesso de futuro. Inscreva-se no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos da série Manual do Ansioso. Também eu deixo aqui sempre o meu WhatsApp para que você possa entrar em contato, saber mais sobre a ansiedade, pânico, doenças emocionais, qual o melhor tipo de tratamento. É só entrar em contato que a gente vai falar com você corretamente. Bom, forte abraço do Joel, Antônio Rodrigo. Nunca se esqueça o sucesso que está na sua mente. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Abraço e até lá. Abraço e até lá.